Principalmente diante das eleições que se aproximam. E qual foi o fato que mais chamou a atenção? Marçal foi barrado ao tentar subir no caminhão de Bolsonaro no ato de 7 de setembro. Pablo Marçal, do PRTB, candidato à Prefeitura de São Paulo, foi barrado ao tentar subir no trio elétrico de Jair Bolsonaro após o fim da manifestação bolsonarista neste domínio, neste sábado, dia 7, na Avenida Paulista, imagens já na sua tela do momento em que Pablo Marçal é barrado. O organizador do ato, o pastor Silas Malafaia, afirmou que o influenciador chegou apenas após o encerramento e evitou participar antes por receio do ministro do STF, Alexandre de Moraes, principal alvo de ataques durante o evento. Ao jornal Estadão, Malafaia chamou Marçal de otário e disse que o ex-coach tentou lacrar com o episódio, inclusive vários cortes já foram aí divulgados sobre esse momento. Marçal divulgou nota à imprensa, afirmando ter sido surpreendido pelo impedimento de acesso a esse caminhão. Ele afirmou que o episódio foi uma manobra dos desesperados e que os mesmos foram calados pelo apoio maciço e caloroso do povo. Em seus perfis reservas nas redes sociais, Marçal publicou um vídeo com esse momento. você acompanha agora na sua tela. Obrigado! 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 Obrigado, Nação Brasileira! E agora a gente vai então acompanhar aqui no nosso Povo News um vídeo do próprio Pablo Marçal afirmando que foi barrado, ele não conseguiu subir, mas ficou ali com o público, fez ali, claro, seu pedido de votos. Vamos acompanhar então essa declaração de Pablo Marçal. Fala Brasil! Fala Brasil! Olha o 28 aí na Paulista! Tamo juntos por São Paulo e pelo Brasil. Cheguei em cima do evento. Tava em El Salvador. Que experiência que eu ganhei ali naquele lugar. Foi assustadora a experiência que eu tive em El Salvador. Eu sinto que vai ser no primeiro turno, amigo. O negócio vai ser feio. Feio, mas feio, mas feio. Vocês acreditam que eu fui subir do caminhão e não deixaram? Então, obrigado aí pelo carinho. Não sei quem mandou fechar o caminhão, mas... Tá de parabéns aí a manifestação dos conservadores na Avenida Paulista. Eu sobrevoei ali, não sei ao certo se tem mais de um milhão, como é que tá ali. Eu sei que é muito bom, porque no dia 7 de setembro o Lula é um cara que não tem o povo. Deve ser muito ruim pro Lula governar seu povo. Ninguém desconfia o porquê, né? O cara que governa seu povo. E o presidente Bolsonaro, olha aqui, ó. Tamo saindo aqui, ó. Aqui, ó. Tamo saindo aqui, ó. A galera vindo da Paulista ali. E foi forte, cara. Que energia. A galera toda fazendo um M. Eu chorei ali com os vendedores ambulantes. Não quis vender camiseta do Brasil. Tava vendendo, era boné. E o pau tava quebrando. Muito bem, tá? E então, a explicação de Pablo Massal.